E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um videão, mais um videão para o canal O farol tá verde ali, o farol tá verde Estamos aqui passando o metrô Patriarca Estamos passando pelo metrô Patriarca Seguimos de rolezinho aqui pela Zona Leste Zona Leste de São Paulo Motos, motos Hoje eu não li de moto Agora é só carro Tá acabando o ano Tá acabando o ano Pensei quando eu vou publicar esse vídeo aqui, mas É só carro agora, viu Essas viagens de moto aí, tá complicado Radarzinho, radarzinho A moto cansa muito, né Ó o sol aí, ó o sol Bom dia Zona Leste Bom dia Zona Leste Ó o solzão aí, o solzão tá estralando Sensacional, mais um dia aí Mais um dia abençoado Vamos virar aqui a direitinha Vamos entrar ali na Maciel Monteiro Rua Maciel Monteiro aqui Perto do metrô Artur Alvim, né O farol tá verde ali, acho que vai fechar Será que vai dar tempo pra passar O segundo dia pra assistir É isso aí, Maciel Monteiro E é isso aí, rapaziada Deixa o dedo no like Comenta, compartilha esse vídeo aí Seis e meia da manhã Comércio todo fechado E é isso Mais um dia de gravação Tamo junto É só o começo Deixa o dedo no like Só no peãozinho de quebra Tamo junto E é só o começo E é só o começo